Como alfabetizar uma criança passo a passo desde o começo, do zero mesmo? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Antes de passar o passo a passo aqui para você, eu vou te dizer que aqui na descrição desse vídeo nós temos um link com atividades lúdicas para todas as habilidades de alfabetização da BNCC. Primeiro e segundo ano também tem material para imprimir e grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo pessoalmente. Entre outras coisinhas que você vai ver lá se você entrar e visitar a nossa página. Bom, então vamos começar. Primeiro passo para alfabetizar uma criança é o despertar, o desenvolver da consciência fonológica. A consciência fonológica é a criança ter consciência, ter a percepção de que as nossas falas, as nossas palavras são formadas por unidades menores de som, saber dividir o som da palavra e perceber que tem pequenos sonzinhos ali dentro. Então, nós vamos trabalhar com a criança, lá já desde a educação infantil, jogos com rimas, cantigas, cantigas, parlendas, quadrinhas, poemas, canções, jogos de rimar, jogos de segmentar palavras. Esses gêneros textuais que eu disse aqui, que a gente vai trabalhar desde a educação infantil de forma oral com as crianças, eles têm um ritmo, uma cadência para serem falados, recitados ou cantados, que facilita essa percepção, que desenvolve essa consciência. Brincadeiras de segmentar as palavras, então partir as palavras para contar quantas sílabas, para descobrir qual é a primeira, qual é a última. Tem um outro aspecto muito importante, que já vem ali do começo, que é o conhecimento do álbum. Alfabeto. Como assim conhecimento do alfabeto? Às vezes a pessoa fala, não, meu filho já conhece o alfabeto, ou então meu aluno já conhece o alfabeto. Mas o que é conhecer o alfabeto? Conhecer o alfabeto é conhecer o nome das letras. Como elas se chamam? A, B, C, D, E, F. Então, conhecer os nomes das letras. Conhecer o traçado das letras, a forma que as letras têm. As quatro. Então, eu tenho um A maiúsculo de imprensa, um A minúsculo de imprensa, um A maiúsculo cursivo e um A minúsculo cursivo. Criança precisa conhecer essas formas já no primeiro ano. Apesar da gente trabalhar a caixa alta, a letra maiúscula de imprensa, para alfabetizar, a criança já vai sendo exposta, já vai tendo as referências ali na sala de todo o alfabeto. É saber a ordem alfabética. Então, recitar o alfabeto em ordem vai ajudá-la a localizar algumas letras, vai ajudá-la a se lembrar de todas elas. E, muitíssimo importante, é saber os sons que as letras têm. Então, além de conhecer o traçado, os quatro traçados, e o nome e a ordem, a criança vai também ter que aprender que aquela letra representa um som. E qual som aquela letra vai representar? O R treme a língua, arranha a garganta. O S faz o S da serpente. O P, o B e o M tocam os lábios. O F sopra, o V vibra. Então, os sons que as letras têm, as articulações, como é que a gente se mexe, como é que isso fica, né? As vogais, as vogais têm um som sozinha, elas podem fazer uma sílaba sozinha. Elas têm um som que sai fácil, né? O A, a bocona aberta. O E, a boca um pouquinho mais esticada. E a boca bem esticadinha. O, redonda, igual a letra. O, faz um biquinho. Então, a gente vai trabalhar isso tudo com a criança para trabalhar o alfabeto. Para trabalhar o alfabeto, a gente pode dar jogos de associação, né? Associando a letra a uma figura que tem aquela letra como inicial. A gente pode trabalhar jogos de associação associando a letra maiúscula com a letra minúscula. A letra de imprensa com a letra cursiva. Isso pode ser em forma de jogo da memória, pode ser em forma de dominó, pode ser, né? De diversas maneiras para que a criança associe uma a outra. Ordenar as letras do alfabeto na ordem alfabética. Explorar nos próprios nomes. Hoje, nós vamos pintar no nosso nome todas as vogais. Agora, a gente vai achar lá no alfabeto as vogais que tem no nosso nome. A gente vai achar ali as vogais que tem no nosso nome, onde é que elas ficam no alfabeto. Outro dia, nós vamos achar todas as letras que precisa para formar o nosso nome lá no alfabeto. E assim, a gente vai explorando com as crianças e fazendo para que elas aprendam. A aprendida, desenvolvida a consciência fonológica e o conhecimento do alfabeto, Aí, as crianças vão precisar aprender o sistema alfabético de escrita, que é a representação dos sons por letras. E aí, a gente vai começar a trabalhar com a criança a formação de palavras, muita escrita espontânea, muita escrita, muito texto, localizar a palavra no texto, partir a palavra oralmente, contar quantas letras, contar quantas sílabas, ver qual é a letra inicial, ver qual é a letra final, encontrar rimas, compor e decompor a palavra, encontrar palavras que começam com o mesmo som, localizar se os sons das letras estão no começo, no meio, no fim, trocar sílabas, trocar letras para transformar aquela palavra em outra palavra. E assim, a gente vai desenvolvendo as habilidades que vão levar a criança à alfabetização. Lá na Base Nacional Comum Curricular, nós vamos achar essas habilidades em língua portuguesa no eixo análise linguística semiótica. E você vai ver que lá tem até um parêntese, quando a gente está falando do primeiro e do segundo ano, tem até um parêntese com o dizer de alfabetização. Do terceiro ao quinto, a gente já vai ter ortografização. Mas, porque essas habilidades são habilidades que a criança precisa para se alfabetizar. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma luz, tenha te ajudado. Aqui no canal tem muito conteúdo sobre isso. Já te convidei, já te contei que aqui embaixo tem o link do curso para você ter acesso a materiais, a jogos, para você alfabetizar também a sua criança no primeiro ano com alegria, com tranquilidade. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like. Compartilhe com colegas que possam gostar desse conteúdo. Um grande beijo e até a próxima!